Considerado o mago da computação gráfica no país, o designer alemão Hans Donner foi o palestrante do primeiro dia do Circuito Senac de Comunicação Digital no Rio de Janeiro. Muito ligado em novas tecnologias, ele considera fundamental que os jovens profissionais se mantenham atualizados e atentos às novas tendências do mercado. Como eu me formei em design estático e ganhei essa porta, essa porta se abrindo para usar computação, tecnologia, acredito que mostrar para essas novas gerações que não é fácil, que nada cai do céu e que você tem que se dedicar, você tem que lutar e você tem que se agarrar nas oportunidades que aparecem. E quem aproveitou a oportunidade que apareceu foi o Oliver. Ele é formado em design pelo próprio Senac, mas voltou para assistir a palestra de Hans Donner. Eu já aprendi um pouco da história dele desde quando ele nasceu lá na Alemanha e tal, também na elaboração da marca da Rede Globo. Tudo isso tem me ajudado a aprender um pouco mais, porque isso aí que é o fundamental para o design, a gente aprender com quem já sabe há muito tempo e a gente começa a elaborar coisas futuras, que é isso que importa mesmo. A área ainda é muito carente de mão de obra especializada, então a gente trabalha para fomentar a profissionalização para atender a sua demanda de mercado.